Close Certo é o nome do projeto lançado pelo Ministério da Saúde em parceria com o aplicativo Warnet, a Unaids e a Unesco. O objetivo é usar a tecnologia para alertar sobre a importância da prevenção contra o HIV, a AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis. No Brasil, o aplicativo voltado para o público gay tem mais de um milhão de usuários. Entre 1º de agosto e 18 de setembro, período dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016, colaboradores do Ministério da Saúde vão passar informações a usuários do aplicativo sobre prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças sexualmente transmissíveis, em especial a AIDS. Este é um projeto piloto de baixo custo e que deve ter grande alcance. Acho que a informação passada com uma cara nova, porque eu acho que justamente a gente não pode deixar com que respostas passadas continuem nos influenciando, elas nos influenciam, mas continuem ditando o tom. Eu acho que a gente tem que entender que os jovens hoje são outros e a mensagem tem que ser outra, a mensagem tem que ser nova. Tem tudo para essa rede aumentar, uma rede que está começando e a gente vai estar em contato constante com esses colaboradores, eles vão estar dando esse retorno para a gente de como está indo a ação, como estão indo as interações, quais foram as maiores dúvidas. Que eles tenham uma conversa franca, que eles possam ter uma conversa franca com um par, com um jovem também, com um jovem de população que a gente considera mais vulnerável, que são jovens gays e outros homens que fazem sexo com homens. Então esperamos que essa conversa seja bastante franca e que tenha o maior alcance possível. É um projeto piloto e esperamos aí, depois das Olimpíadas, conseguir aumentar para um público maior. Os colaboradores serão sinalizados no aplicativo com a marca d'água da campanha Close Certo. Eles serão encontrados pelos usuários de acordo com a localização de cada um. O trabalho deles será supervisionado pela equipe técnica do Ministério da Saúde. Além da interação com os promotores, o Ornet enviará mensagens para todos os usuários da rede. A mensagem vai ser inicialmente dada para mais de um milhão de usuários brasileiros e essa mensagem vai ser dada pelo próprio aplicativo. Falando das Olimpíadas, que é necessário se prevenir, mensagens sobre a questão da prevenção combinada, sobre PEP e principalmente aonde que a pessoa pode buscar assistência caso aconteça algum tipo de intercorrência.